Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital, Samsung Pay digital. Tem até cartão virtual, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Samsung Pay lançou a sua conta digital, Samsung Pay conta de pagamentos, a nova conta digital da Samsung Pay e vamos mostrar para vocês essa ferramenta nova da Samsung no aplicativo Android onde vocês podem ativar a conta digital e ter uma conta de pagamentos no seu aplicativo. Quero mostrar para vocês as funcionalidades. Gente, conforme vocês estão vendo aqui na tela do vídeo, dentro do aplicativo você vai enxergar aí cartões de pagamentos, né? Conta digital, que é onde você vai clicar, Samsung Heroids, CPF, fidelidade, promoções, cupons e novidade do Samsung Pay, tá? Eu vou clicar então, logicamente, no caso, em conta digital. Vai abrir para mim então essa opção de tela, tá bom? E lógico que eu vou clicar em aceitar. Para vocês, vai clicar em aceitar, contrato, só isso. Pôr o CPF, o nome, o telefone para ativar a conta. Conta, simples assim. Não tem que enviar documento, não tem que fazer nada. É só clicar em contrato, aceitar, colocar o telefone, receber o código e aprovar a conta digital na hora para vocês aí, tá? Vai abrir então a tela, enviar dinheiro. Vamos clicar primeiro em enviar dinheiro. Vai abrir a opção para vocês então, colocar o valor, o nome do telefone e contato para receber o dinheiro, caso tenha na sua conta. Clicar em gerar boleto, vai gerar então a opção para quem vai receber o boleto, para quem você vai cobrar o boleto, tá certo? Clicar em sacar, vai abrir a opção para você. Sacar, vai aparecer o código Zencard, tá? Vai aparecer o número da conta, é o número do seu telefone, tá bom? A taxa para fazer um saque é de R$5,90, o valor mínimo de R$15,00 e o máximo de R$1.500,00 de segunda a sexta-feira, tá? Indisponível nos finais de semana e feriados. Então, como que você vai fazer isso? Você vai até uma lotérica, informa o código REC, o código REC é esse código em cima que eu estou mostrando para vocês, tá? Informe o código 620-104, que é o código da Zencard, tá? E depois você vai escolher o valor que quer, tá bom? Vai pagar a taxa e digita o PIN cadastrado, é o mês utilizado para utilizar a operação na conta digital. Feito isso, na lotérica você vai falar o código Zen, tá? Que é o código REC, e eles vão digitar lá e vai estar aprovado o valor para você, porque você vai pagar essa taxa aí de R$5,90 por saque, tá bom? R$5,90 por saque, caso você faça aí, tá bom? Do lado você encontra Depositar, então código Zencard também aparece para você aí, o número da conta é o seu telefone e a taxa para depositar é R$4,00. O valor mínimo é R$10,00. A mesma coisa, você vai falar para a lotérica que quer fazer um depósito nesse código REC, eles vão puxar lá e vão verificar o valor que você escolheu tranquilamente, tá? O valor, o mínimo é de R$10,00, tá certo? Aí você pode colocar dinheiro na sua conta via boleto, demora até 3 dias, tá? O valor mínimo é R$10,00 e você pode fazer depósito na lotérica, como eu falei, sacar e depósito na lotérica com essas taxas que eu falei. Então você pode depositar através do via boleto, que demora até 3 dias úteis, ou através da lotérica por enquanto. Clicando no cartão, você está vendo aí também, a imagem abre para você o Zencard digital, tá? Com essa funcionalidade ativada, você também poderá pagar pelo aplicativo do Samsung Pay, tá? Então ele abre essa opção. Quando você clica no cartão, ele abre essa tela completa que está em enviar dinheiro, gerar boleto, sacar e depostar, que foi tudo isso que eu falei para vocês, tá? Então caso eu queira clicar, por exemplo, no meu Samsung Pay, eu vou mostrar para vocês. Então vocês estão vendo aqui essa tela principal, e aqui do ladinho tem pagamento, tá? Se eu clicar em pagamento aqui, você vai observar que vai aparecer o cartão Zencard, tá? Conta digital. E aparece então esse cartão para pagar. Logicamente que eu não tenho saldo nenhum na conta, mas a opção seria fazer o pagamento via o cartão Zencard digital assim, tá? Ele é um cartão de crédito, né? O Zencard trabalha com modalidade de crédito. Então quando eu for pagar e eu tiver saldo na conta, eu escolho a opção crédito. E vou pagar através da tecnologia contactless por aproximação do Samsung Pay, tá? Então é uma conta digital com um cartão digital. Você pode solicitar o cartão físico, R$19,90, o cartão pré-pago, tá? Modalidade de crédito do Zencard. Tem aquelas taxas que nós já fizemos vídeo mostrando o cartão físico do Zencard, tá? Da Zencard. Você pode verificar a conta digital do Zencard. Nós temos vídeo mostrando e tarifas que eles cobram, tá? E esse daqui que é um cartão digital, você não paga nada. Mas você paga, no caso, para depositar na lotérica. Você paga para sacar na lotérica, tá? Então essas taxas você vai pagar. E você pode pagar pela tecnologia contactless por aproximação. Leandro, vale a pena essa conta? Gente, é uma conta digital integrada ao aplicativo do Android, do Samsung Pay. Só quem tem Samsung Pay pode ter a conta digital. Quem tem o Android com avanço que pode baixar o aplicativo do Samsung Pay, você pode usar essa conta. Mas é uma conta, como outra conta qualquer, que vem sendo gerada e criada no mercado aí por várias empresas. Então se você abrir todas as contas que vai aparecer para você de graça, né? Nos aplicativos, daqui a pouco você pode ver que nós já temos logo, logo a operadora de celular lançando conta digital no aparelho. Lojas de departamentos criando contas digital. Você pode ver que tem, se você compra na loja X, na Y, na Z, todas estão criando uma conta digital. Imagina você ter várias contas digitais em cada loja que você abre uma conta. Então não é legal, né? Agora, quem usa muito Samsung Pay é mais uma opção para fazer pagamentos. Agora, vale a pena eu abrir para mostrar para vocês? Eu vou usar essa conta? Não vou usar. Literalmente eu não vou usar essa conta. Apesar que você ganha pontos Herold no programa do Samsung Pay, eu tenho meus cartões cadastrados de crédito, que é o que eu vou usar que eu vou ganhar milhas. Então, literalmente eu prefiro usar os meus cartões de crédito, que eu ganho milhas, tá? E ganho pontos no Samsung Herold, tá? Agora, é mais uma opção de mercado aí para vocês. É mais uma opção no mercado para vocês terem uma conta digital do Samsung Pay, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Lohanier Carvalho, meu amigo, um grande abraço. Lafayette Lima, Leandro, um abraço, meu amigo. Para Pernambuco, Lafayette Passira, Pernambuco, um abraço. LeidianoTec, um abração para Ouro Verde de Minas Gerais, um abraço para você também. O pessoal do nosso canal, o grupo do WhatsApp, Black Card Luxo, um abraço para vocês também. Aos nossos membros de todas as categorias, um abraço para vocês também. E aos nossos inscritos do canal, muito obrigado. Sejam todos vocês muito bem-vindos, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho